Ainda é comum ver essa cena nas avenidas de Manaus. A pouco metros de uma passarela, a população decide arriscar a própria vida atravessando fora da faixa. A dona Maria acha perigoso. Imprudência, né? Então a gente tem que sempre zelar pela vida da gente, né? Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 3 mil atendimentos às vítimas de acidentes de trânsito foram registrados nos primeiros 4 meses aqui em Manaus. A maioria dos casos foram pessoas que não quiseram usar a faixa de pedestre, muito menos a passarela, na hora de atravessar. Por isso a dona Graça prefere usar a passarela. Importante usar a passarela ao invés de atravessar lá embaixo? Com certeza, né? É uma prevenção. E o que você deve dizer àquelas pessoas que atravessam lá embaixo? O perigo, né? Corre risco de vida. Após sofrer um acidente de trânsito na zona oeste de Manaus, o Thayno Carvalho teve a perna esquerda esmagada durante um acidente de trânsito em 2014. O que poderia se tornar uma história triste, se tornou uma superação. E perder uma perna, para mim, me afetou demais. Mas eu recebi muito apoio da minha família, dos meus amigos. E isso me motivou, isso me deu forças para continuar, para não desistir. E eu me lembro que no hospital eu recebi vários vídeos de pessoas que tinham a perna amputada, que usavam prótese e que não pararam a vida. Muitos eram atletas, muitos eram dançarinos, muitos faziam muitas coisas, tinham uma vida praticamente normal. De acordo com o Instituto de Mobilidade Urbana, só no primeiro semestre deste ano, já foram registradas mais de 130 mortes no trânsito. O Instituto também informou que, desde 2019, a capital amazonense apresenta uma média de 200 casos por ano. O Instituto de Mobilidade Urbana